A aldeia de Caravela, no Conselho de Bragança, tem agora um centro de convívio que reúne todas as condições para a realização de vários tipos de eventos. Depois da Eucaristia na Igreja de São Julião de Palácios, com a presença do Bispo da Diocese de Bragança Miranda, iniciou-se a inauguração do edifício. É uma forma de continuarmos a nossa aposta no meio rural, efetivamente, proporcionando melhores condições para que as pessoas possam encontrar-se, possam conviver, no fundo possam partilhar sentimentos e emoções. Nesta localidade, em particular, tem havido e acontecem ao longo do ano vários eventos e é bom que todos nós temos essa responsabilidade, possamos ajudar para que haja melhores condições para a população. Eu diria mais uma ação positiva nesse sentido, para que a população rural fique com as melhores condições para poder usufruir dos equipamentos que lhe são disponibilizados e, ao mesmo tempo, fazerem a dinamização das suas terras. A obra já tinha sido iniciada pelo anterior executivo, mas foi agora finalizada. O novo espaço irá permitir à população usufruir de vários eventos, como casamentos e batizados, entre outros, sem sair da freguesia. Nós hoje inauguramos a segunda fase deste pavilhão, da construção deste pavilhão. Nós primoramos para quando queremos fazer bem e não andar, segunda vez, a fazer as obras. O executivo que nos precedeu fez a estrutura do pavilhão, fez a parte do centro de convívio e deixou as infraestruturas. Portanto, não havia berbas, não quiseram andar a fazer só por fazer, então deixaram ficar. E nós pegámos agora nisto, também demorámos ainda algum tempo até conseguirmos o dinheiro que era necessário, ainda investimos aqui cerca de 30 mil euros e, neste momento, acho que temos aqui um pavilhão com umas infraestruturas de apoio excelentes. Isto só pertém a um enquadramento. Isto é muito solicitado para... Há uns anos, quando havia casamentos, batizados, comunhões, as pessoas tinham que se deslocar para Bragança porque os restaurantes não tinham condições para virem cá. Neste momento, são os restaurantes que vêm cá e as pessoas continuam a estar no seu meio. Portanto, vai permitir que isso se vá acentuar ainda mais, que as pessoas não tenham que sair daqui para realizarem os seus eventos que fazem parte da nossa cultura. Em seguida, foi inaugurado o brasão da União de Freguesias de São Julião de Palácios e Deilão, que contou com a bênção do Bispo Dom José Cordeiro, antecedida pela atuação do grupo de gaiteiros e tocadores da Lombada. Houve ainda tempo para a apresentação de percursos pedestres e de BTT, que vão permitir um contacto único com a natureza envolvente, exercendo um enorme poder ao nível do turismo. A iniciativa resulta de uma parceria entre a União de Freguesias e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. O objetivo é valorizar o território. Nós estamos num espaço absolutamente único do ponto de vista de valor natural, para além de ser parque natural. E um parque natural com muitos anos e reconhecido internacionalmente, tem outras características de valor também de património natural, como a caça, com os produtos regionais. E o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas tem, há muitos anos, procurado promover a divulgação deste território através da sua visitação. E a visitação faz, normalmente, há outros processos, mas com a utilização de percursos que trazem recursos, trazem gente de fora e que têm necessidade de ter gente que os mantenha. Uma manhã de celebração que culminou com o almoço em São Julião de Palácios, onde foram homenageados os anteriores presidentes da Junta de Freguesia.